Vai, Miguel, assim tá bom. Isso, sorria, Miguel. Sorria, o que é isso? Mas como você vai, Miguel? Já tomei minha decisão, vou pra Monterrey. Escuta, Miguel. Miguel, me escuta. Depois do que aconteceu nesse show, não pode pensar mais? Ah, Theo. Você mudou e eu também mudei. A minha mudou, acho que todo mundo mudou. Acho que não tem mais jeito. Olha, tchau. Fui. Eu posso falar com você? Pode. É que... A gente não se fala desde ontem. Ah... Desculpa. Eu vi... Que você ficou em choque pelo que houve. Mas eu... Eu não pude me conter, perdão. Não importa. Tudo bem. É que... Eu me lembrei de tudo. Lá nesse show, e foi muito mágico. Eu não sei se foi a música. Não sei se foram as pessoas. Você... Eu te vi... E me encontrei. Foi bom enquanto durou. Miguel, por favor. Para de fazer essa mala. Ué, mas eu... Vou pra multirei. Não vai. Não vai, por favor. Não vai. Não vai. Eu não posso viver sem você. Como isso é o que eu mais amo no mundo. Miguel, por favor, não vai. Por favor. Por favor, não vai. Eu vou Amor. Eu estou com você. Con tranquila. Eu estou. Eu estou com você. Eu estou com você.